Na Drogaria Laranjal você encontra uma ampla linha de perfumaria, fraldas, produtos para higiene pessoal e toda a linha de genéricos. Também trabalhando com a farmácia popular, convênio com as melhores empresas de Laranjal e região. Rua Oscar Vieira Sampaio, número 42, em Laranjal Paulista, telefone 3283-1102. Drogaria Laranjal, sempre cuidando da sua saúde. E de plantão neste final de semana.